Olá, bem-vindos para mais um vídeo. Vamos comentar alguma coisinha sobre o rei que hoje. Magno me questionou algumas coisas e fiquei ponderando, fiquei pensando, mas acho que esse assunto eu não debati ainda. Na verdade, são várias coisas que ela questionou a respeito do reiki, mas uma delas eu gostaria de enfatizar para o vídeo não ficar muito longo, para não ficar muito chato também. Então, a questão reiki e chakras. É uma questão constantemente debatida, conversada, brigada, dentro do reiki. O que a gente pode dizer é, originalmente, o reiki não contempla chakras, certo? Não se atém, durante uma aplicação de reiki, aos chakras. O reiki prefere a sensibilidade do terapeuta, do reikiano. Prefere o biozen, que é a detecção dos pontos onde se precisa reiki. Mas, aqui no ocidente, os chakras são um assunto muito debatido, muito visado, muito buscado pelas pessoas. E até eu fiz um vídeo, acho, recentemente, sobre o equilíbrio dos chakras, alinhamento dos chakras, coisas assim. Então, o que a gente sabe dos chakras é que são centros de energia. Ao longo do nosso corpo, existem diversos centros. E, volta e meia, o sensitivo, o paranormal, por aí, descobre mais um. Mais um fica mais interessante a coisa. Mas, a gente tem algumas escolas, alguns livros, que colocam como sete os grandes centros. Todos eles alinhados com a nossa coluna, com o canal de energia que nós temos ao longo da coluna. E que são os grandes responsáveis pela absorção de energia e pelas trocas energéticas que nós temos. Seja com o ambiente, seja com o planeta, seja com outros seres. Depois disso, a gente teria mais 21 chakras menores, secundárias, e por aí vai, se espalham pelo corpo todo, inúmeros chakras. É evidente, é claro, não se discute, não há o que argumentar contra isso, que a energia do reiki flui para o corpo do reikiano, seja o corpo físico, emocional, mental ou espiritual, através dos chakras. Os chakras são a porta de entrada de todas as energias que nós temos no nosso corpo. Eles não são físicos, eles são energéticos. Tem vários níveis de chakras. Mas o que a gente argumenta nos cursos é que você não precisa conhecer nada de chakras para aplicar reiki. Você não precisa conhecer nada de chakras para ser um bom reikiano, para ser um excelente reikiano. Os ensinos originais do mestre Mikau-Suri não contemplam chakras. Não utilizam nem a nomenclatura, nem referência a essas informações. Isso é um adendo ocidental. A partir do momento que a Takata começou a trazer o reiki para o acidente, começou a padronizar as posições de aplicação, e as posições de aplicação coincidem com os chakras. Então, a partir dali, a gente começa a ter uma outra visão. Mas, para o ensino do reiki e para que ele flua de maneira simples, de maneira prática, de uma maneira que a gente se sinta bem com ele, não precisa complicar. Não precisa conhecer chakras, não precisa entrar em aspectos ligados aos chakras, como cores e antras, mantras e assim por diante. Nada disso. Será que, então, os reikianos que estão chegando e que não tiveram essa informação com o seu mestre, eu não passo essa informação no meu discurso de reiki. Não é possível que não falam chakras. Ou que receberam essa informação de uma maneira muito rápida, muito resumida do seu mestre, não se preocupe. A gente pode esquecer chakras e aplicar reiki. No começo, a gente segue as posições básicas, aquelas 12 posições mais ou menos ali, né? Alguns acrescentam os pés, outros não, coisa e tal. E pronto. Ou se aprende a aplicar reiki intuitivamente buscando o biozen, buscando os pontos onde a pessoa, em sentir os pontos onde a pessoa precisa do reiki. E o biozen tem toda uma estruturazinha até agora que é interessante de se conhecer. Tem um post que eu já fiz, um vídeo que eu já fiz, inclusive, também, sobre o biozen. Agora, se você quer ir adiante, se você quer ir além, se você quer buscar mais coisas, se você quer entender mais coisas, aí você vai buscar os chakras. Aí você vai procurar ler alguma coisa. E de toda a literatura que a gente tem, né? A mais interessante, assim, que eu considero a mais concisa é Bárbara Brenna. Mãos de luz. É livro de cabeceira de qualquer terapeuta fantástico do judéu. Então, ela apresenta os chakras e apresenta uma coisa muito interessante. A função psicológica dos chakras. Então, à medida que o reikiano vai se desenvolvendo, vai buscando mais informação, vai buscando saber mais coisas, por que quando eu aplico nessa posição aqui, a pessoa tem tal reação? Por que quando eu aplico aqui, a pessoa tem tal reação? Então, aí, eu começo, realmente, a querer ir além um pouco e querer interpretar um pouco mais essa dinâmica de energia, né? Aí a gente começa a estudar chakras, certo? Estudar as várias escolas, várias escolas que há divergência entre um e outro, que existem divergências, até algumas bem graves, algumas visões aí sobre chakras. Existem ampliações dos chakras, né? O chakra da coroa seria o sétimo, seria o último. A gente tem o chakra estrela da alma, que fica um pouquinho mais em cima. Nós temos um chakra que chama estrela da terra, que fica um pouco abaixo dos pés. Um liga com a consciência, outro liga com o planeta. Então, se a pessoa quiser sentir vontade, ela vai buscar essa informação sobre chakras, certo? Eu não ensino, né? Nunca ensinei desde o começo dos meus cursos de reiki. Primeiro, porque eu não acho necessário para o reikiano. Ele não agrega um conhecimento útil para o reikiano que está começando. Mesmo no nível dois. Não agrega. É um assunto muito complexo que dá um curso inteiro ou mais cursos só sobre chakras. E porque desvia muito o assunto, né? Desvia muito o assunto do reiki. A pessoa esquece o reiki e fica preocupada com chakras, que não é o foco do curso. O foco do curso é o reiki. E para passar alguma coisa de uma maneira assim rápida, sem profundidade, sem conteúdo, não vale a pena. Então, eu cito. Lá na... Para não dizer que não cito, lá na biografia eu cito um monte de luz. Cito que a pessoa quiser pesquisar algumas coisas, vai pesquisar a distesia, vai pesquisar a chakras, vai pesquisar a cupuntura, e assim por diante. Mas são coisas que a pessoa vai buscar depois. Nada disso é reiki e eu não comento nos cursos. Se alguma pessoa tiver esse questionamento, tiver essa dúvida, alguma coisa assim, eu peço para ela que após o curso ou um outro faça um atendimento especial só para tirar aquelas dúvidas, só para a gente debater. Algumas pessoas têm essa necessidade, têm esse conhecimento, precisam se aprofundar dessa forma tranquilamente. Mas durante o curso, não vejo utilidade. A gente foge do contexto do reiki. Certo? Muitos mestres ensinam, outros não ensinam. E aí vai de cada um, certo? É uma decisão pessoal, né? De cada um colocar esse assunto ou não. Então, acho que era isso, pessoal. Essa necessidade do reiki e dos chakras, certo? Ou os que estão começando, os que estão chegando no nível 2, não se preocupem com isso, né? Não se preocupem com isso. Sigam as posições ali, sigam as posições de aplicação. Comece a desenvolver a sua sensibilidade. Ou seja, a gente vai seguir mais o caminho do que nos vem, perceber aonde que a pessoa precisa, não precisa, e a gente vai soltando as posições fixas. E vai experimentando, vai crescendo com isso. A partir do momento que você sentir necessidade de ter mais conhecimento, de ter mais informação, de saber mais o que está acontecendo, aí você começa a pesquisar a chakras, e aí o campo se abre, a parte energética, e aí é muito grande, né? São muitos assuntos, né? E aí aos poucos você vai agregando esse conhecimento. Mas não fique preocupado se no conteúdo do seu curso não fala, ou se no conteúdo do outro curso fala, ou se é válido, se não é válido, se não é um mestre que tem que ensinar, ou se não tem que ensinar. Eu acho que é uma questão de bom senso, uma questão de simplicidade, que é a questão do reiki. O reiki é simples. O reiki não exige esse tipo de conhecimento, esse tipo de abordagem. E você pode ser um excedente reikiar, pensando em na hora de chakras. Tranquilamente. Pra você poder aplicar a energia do reiki. Vai ser um canal de reiki. Bem tranquilo. Sem nenhum estresse. Ah, mas fulano vai vir me questionar. Bom, questionar sempre tem gente questionando. Por que você fez isso? Eu acho que vai dar a gente se sentir bem com o que a gente está fazendo, com o que a gente está aplicando, usando, do que ficar permitindo que questionamento de outras pessoas com outras visões ao técnico. Se a pessoa for uma pessoa coerente, ponderada, sensata, e questionar um assunto desse, ah, por que você não estudou chakras? Por que você não conhece chakras? E trouxe uma abordagem interessante, uma abordagem que é crescente, construtiva. Ótimo. Eu acho que é uma das maneiras da gente se abrir para outras informações, para a gente acrescentar coisas no nosso conhecimento. Mas não atitudes agressivas, as atitudes impositivas sobre esse aspecto. Certo? Então era isso. Obrigado a todos. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.